MÚSICA Contra-ataque fulminante Era só inverter que o Alan tava livre Ele teve o tempo de dominar E soltar a pomba de pé direito Estufando a rede do Léo Gugiel Mais uma vez pra você conferir Estufa a rede, o Galo tá na frente 1 a 0, o gol é de Alan Mauri Michael Troca-passes, sem pressa agora a equipe O Joaçava fez o toque GOOOOOOOL De Raul Para o Joaçava Com um a mais A gente vai conferir de novo Botou na roda a equipe do Atlântico Pra lá, pra cá, inverteu na esquerda De chapa, sem chances pro Careca Essa nada ele pôde fazer Mauri, o 1 a 1, o jogo tá empatado É, apareceu o Raul livre Pelo lado esquerdo, dentro da quadra Autorizado Silva Foi pra bola, camisa 8 Silva GOOOOOOOL 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 Ganho da Sumela Silva Camisa 8 Uma bancada de pé esquerdo Tá aí pra você acompanhar de novo Pegou muita distância de pé na esquerda Bateu alto Firme pro fundo do gol Estufa a rede do goleiro Pedro Que nada pôde fazer na sua primeira participação no jogo Tchau 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 Tchau